Estamos aqui na Cuca, o comboio avariou ainda agora às 16 horas, fechou todo o caminho. Angola está mal, olha o engarafamento que está provocando aqui, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. O comboio fechou a via, não temos para onde irmos, é só coragem, é só mesmo coragem, não tem como. Boa tarde.